Eu adoro os energéticos da Bang. Meu Deus, muito obrigado pelos energéticos da Bang. Eu adoro. É muito gostoso. Galera, se vocês querem experimentar um energético bom e que de verdade funciona, faça o seguinte. Passa no link na descrição. Compra os energéticos da Bang e usa o meu código JoãoC10. Você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. E o bom dos energéticos... E o bom dos energéticos... E o melhor dos energéticos... E o melhor dos energéticos da Bang é que eles realmente funcionam. Não é só o sabor que é uma delícia. Ele realmente dá aquela energia extra que você precisa para conseguir derrotar todos os inimigos. Eu estou zoando. Mas sabe aquele dia que você acorda desanimado? Pois é. A Bang realmente funciona e te dá uma energia muito boa que você precisa para finalizar seu dia com mais animação. E esse sabor aqui... Meus amigos... Que delícia. Então é isso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo aqui. Beba, Bang, porque faz muito bem. E eu recomendo demais. Fala, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu estou chegando agora em casa e no meio do caminho eu tive uma brilhante ideia de trollagem. E eu acho que a Bia vai ficar muito de cara. Para quem não está ligado, a Bia é essa menina aí. Ela é minha crush. Eu não vou mentir. Eu estou gostando dela. A gente está se conhecendo melhor. Ainda a gente não namora. Mas a gente já está tendo um compromisso um com o outro e tudo mais. Queira ou não, já temos um laço. Já temos um compromisso. Eu não vou negar. Não é qualquer coisa. A gente se gosta. Eu gosto dela. Ela gosta de mim. A gente já viajou juntos. A gente já criou um laço. Tá ligado? Não oficializamos ainda. Mas a gente já tem alguma coisa. Não dá para negar. E aí, mano? Eu estava vindo para casa tentando ter alguma ideia de vídeo. E eu pensei em fazer o seguinte. Como será que a Bia reagiria eu ligando para ela e dizendo que eu não quero mais ficar com ela? Já tem mais ou menos uns 2 a 3 meses que a gente está conversando. Que a gente está ficando juntos. Eu só fico com ela. Eu acho que ela só fica comigo também. Ih, rapaz. Então a gente querendo ou não já tem um certo compromisso. Então eu vou ligar para ela daqui a pouco. Como ninguém quer nada. Eu vou fingir que eu estou triste. Que eu estou desanimado. Aquele blá 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 de sempre. Bia, eu não estou bem. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu gosto de você de verdade. Alguma coisa assim. Só para a gente ver qual vai ser a reação dela. Imagina ela falar assim. Nossa, eu estava esperando muito isso. Então você gostou desse vídeo? Já estoura o vídeo de like. Não se esquece de clicar muito no botão do gostei. Vocês sabem que me ajuda demais. Também se inscreve no canal. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. E é isso aí. Vamos mandar mensagem para ela agora para entender o que ela está fazendo. E agora eu volto com vocês. Galera, eu acabei de ver aqui no Instagram dela. Ela está na loja dela. Ela está trabalhando. Oi. Você vai fazer. Então... Eu vou fazer uma troca. Só um minuto. Eu já falo com você. A Bia está aqui. Ela está toda gata. Ela está trabalhando na loja dela, gente. Ela tem uma loja de roupas. Então ela está fazendo os stories da loja dela. Que fofa. Eu nem imagino. Paty, deixa eu te falar uma coisa. Você já fez isso com o seu namorado alguma vez? O quê? Você vai ligar para ele e falar que você não quer mais ficar com ele. É para estrolagem? Sim. É para estrolagem, obviamente. Sim, eu já fiz. Como ele reagiu? Uma vez ele chorou. A outra... Não, nenhuma vez ele aceitou. Não, claro. Sim, sim. Mas eu tenho lá no meu canal. Eu tenho um vídeo de ser terminado com ele. Sim. Então... Você vai fazer isso? Eu vou fazer esse capítulo. Nossa... Isso aqui para mulher é bem mais pesado. Sim. Você ligar e terminar é pesado. Sim. Eu estava pensando... O que eu vou falar? Você vai falar... Eu não sei se está dando certo. Ou se você vai ser lá, eu acho que eu não gosto de você. Por que você não fala que é muito longe. A distância está sendo ruim. Eu fico gastando quilometragem à toa do meu carro. Nossa... Você não fala assim. Você não vai falar que eu conheci uma menina aqui em Curitiba. Ela é do lado de casa. Meu Deus, mano. A minha não fez isso. Não é isso, mano. Se ela me ligasse e falasse que ela não queria ficar comigo porque ela conheceu outro cara, ela ia ficar muito pesada. Ainda que você está indo para lá e gastando quilometragem, você não é uma pessoa. Não, galera. O combustível da Porsche é muito caro. E eu paro o combustível sozinho. Você não me ajuda a pagar o combustível. Eu falo assim para ela. Eu vou aí. Eu só gasto. Sim. Eu não faço a minha. Nossa, mano. Eu vou falar um monte de coisas. Eu vou fingir. Eu quero até ver o carro. Eu vou mandar um áudio para ela agora. Grave para mim, Paty. Ok. Eu vou mandar um áudio para ela agora. Ela está trabalhando na loja. E eu vou... Eu vou mandar um áudio aqui. B, tudo bem? Como você está? Não, B não. Ela está mais triste. Calma. Eu estou sendo um motor. Oi Beatriz. Fala assim. Não, eu vou falar Oi B. Mas você vai estar triste? Sim, eu vou estar triste. Eu vou falar que eu quero terminar. Mas eu acho que para você ser mais convencente, você não está triste. Por quê? Você tem que estar... Se você vai falar que você está gastando combustível no seu carro e que você conheceu outra pessoa, você tem que estar meio assim nem aí, eu acho. Não, eu estou chateado. Eu vou ligar para ela fingir que eu estou chateado, entendeu? Ah, então ok. Oi Beatriz, tudo bem? Você está ocupada? Eu queria te ligar. Eu queria conversar com você rapidinho, ok? Não vai para te atrapalhar não. Ela já vai estranhar o Beatriz. Beatriz? Eu nunca chamo ela de Beatriz, mano. Nunca. Tá bom. Pode ligar. Estou lascado. Bom, eu trouxe a Paty aqui de minha cúmplice. Ela falou que eu já posso ligar para ela. E qualquer coisa, se quiser falar comigo, bate assim. E aí eu mudo o microfone para você me ajudar. Tá, beleza. Tá bom? Ela nem suspeitou. Você vai ligar por vídeo? Ah, eu não vou ligar por vídeo, né? Eu acho que é bom ligar por vídeo porque daí você faz expressão assim no rosto. Vai ficar mais verídico, eu acho. Tá, eu vou ligar de vídeo então. Você fala assim, eu liguei de vídeo porque eu queria estar olhando o teu rosto, né? Para não ser vacilão e terminar assim com o telefone. Tá. Oi. Oi, Bia. Oi, Bia. Tudo bem? Tudo bem. E você? Nossa... Credo. Por que credo? Estou bem. Você está ocupada aí? Você nunca me chama de Bia. Não, estava na loja. Estou indo para casa. Entendi. Na verdade, eu estou te ligando porque eu queria falar sério com você. Sim, pode falar. É... Que horror, sério. Creio. Sim, sério. Então... É... Vai, fala. Pode falar aí. É, então... É porque eu estou meio mal, entendeu? Mal por quê? Ah, mal porque... Não sei. Estive pensando em muita coisa da minha vida e sei lá... Não sei nem o que falar, velho. Porque você é uma pessoa boa e não é o problema. Não é você, entendeu? O problema sou eu. Como assim? Não estou entendendo. Ah... É que tipo... A gente ficou bastante tempo junto e tal, né? Tipo, eu fui viajar. Depois eu fui para a sua casa. Depois você veio para a minha. E nesse meio tempo eu pude te conhecer melhor, sabe? Tipo, eu pude ver que você... Tipo, não era como eu pensava. Não que você seja ruim. Não isso. Mas meio que não bate com a minha, tá ligado? Meio que... Pera aí, só um minutinho. Minha mãe me chamou. O que, mãe? Fala assim que você gostou dela e tal, mas ela ainda é muito patricinha para você. Alguma coisa assim, entendeu? Porque, cara, ela é muito trabalhadora, Bia. Mas dá para você falar alguma coisa assim, sabe? Eu vou falar que os pais da dão tudo. Ela não compra nada. Tipo, você não corre atrás de suas coisas e eu gosto de correr atrás das coisas. Tá. Oi, minha mãe veio falar comigo. Oi. E tipo, não bate muito a nossa vibe, entendeu? Tem muita coisa que a gente é diferente. Tipo, eu trabalho muito e tal. Você já, tipo, teus pais te dão tudo. É... E... E... Não, é que... Não, é que... Ah, teus pais te dão tudo. Toda vez que você está em casa, você fica super... Você que quer ficar deitado por mim. E daí eu falo, João, vamos fazer alguma coisa. João, você está muito parado. E eu sou extremamente, tipo, uma pessoa pra frente. Eu gosto de trabalhar. Você sabe como você fala que os pais me dão tudo. Ao invés de dar um carro para o meu pai, como que eles me dão tudo. Você está doido? Se você estiver ficando louco, né? É que você é meio patriciano, entendeu? Eu não sei. Hã? Enfim, é que eu acho que... Não sei se vai dar certo ou mais entre nós, entendeu? Tá. Então você chega e fala que não vai dar certo entre nós. Por tal motivo que a vibe não está diferente. Porque você quer ser solteiro. Mas não vem falar coisas que eu não sou, entendeu? Porque eu trabalho e faço todas as minhas coisas. E daí, então, tipo, fala só o que você não quer, entendeu? Tipo, fala a real. Tá. Você quer ficar, por favor? Tá. Não, não. Então eu conheço outra pessoa e ela é trabalhadeira. Não, porque a minha mãe me chamou de novo. É assim, Vi, eu não vou mentir para você, entendeu? A distância também é uma coisa que atrapalha muito, sabe? Cara, tipo, eu tenho que ficar botando... Você falou que não atrapalhava nada. É porque eu tenho um Porsche, né, velho? Eu vou ficar colocando quilometragem para ir aí. É muito... Fora que a gasolina é cara, tá ligado? Você não me ajuda a pagar a gasolina. Você deve estar ficando louco. Porque você nem é assim. Você mesmo falou que você não ligava para te fazer cair em mim com a Porsche. Você tinha que andar de uma vez ou outra. Dessa outra vez, eu que fui. E dessa última vez, eu que ia também. E agora eu ia para a sua casa no dia dos namorados. Agora eu não vou mais. Falta o dinheiro da gasolina de novo que ela escuta. O dinheiro... A gasolina é muito cara, entendeu? Para ficar indo aí, velho. Onde você está fazendo a minha mãe? A minha mãe... Esqueci de mim. E eu também conheci uma outra pessoa. Não, cara. Não estou. Você deve estar tirando. E eu também conheci uma menina que mora mais perto aqui. Então eu vou ficar com ela. Então está bom. Tchau. Tchau. Eu acho que ela não acreditou mais. Será? Eu acho que não. Porque eu acho que ela viu que eu estava falando com você. Eu acho que é uma coisa assim. Será? Eu vou tentar ligar para ela agora sim. Você puxa a voz de vídeo. Tinha que ser uma coisa mais convencente. Eu não estou recusando. Eu não estou recusando. Ela está recusando, galera. E agora? O que você vai falar? Eu vou falar para ela atender a última vez. Atende, atende. Eu acho que ela não acreditou muito. Não, é porque eu acho que eu falei muito a nada. Calma, atende. Só para eu te mostrar uma coisa, por favor. Oi. O que? Você está brava? Não estou brava, mas você é muito doido. Ontem você estava super fofinho comigo. Daí do nada você fala que você conheceu outra. Você conheceu outra que horas quando você estava comigo, né? Então, tipo, para mim, estou de boa. Então, eu não tenho que ficar junto, então. Olha, velho, esquece. Olha quem está falando que você estava me ajudando. Eu falei para ele assim, fala que ela é uma patricinha, que o pai e a mãe dela dão tudo, que você achou outra menina que trabalha. Ela vai ficar muito brava. Eu falei assim, eu estava com outra. Ele falou que ele é assim. E eu realmente estava com outra. 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 Ainda bem que é essa. Ainda bem que é a Paty. Eu trolei. Eu achei que você ia chorar, mano. Se você quer me trocar por outra, você acha que eu vou chorar? Meu Deus. Nossa. Olha, empoderada. Poder feminino. Meu coração, gente, estava aqui há mil, há mil. Mas eu fiquei muito feliz. Porque ontem o João estava super bonitinho e fofinho comigo. Aí ele estava falando, você vem para cá, dia tal, dia tal, dia tal. Aí eu falei assim, cá, né? Aí do nada, hoje ele fala que tinha conhecido outro. Eu falei, meu, esse cara, eu estou com uma pata. Mas você não desconfiou dele falar que você tinha que ajudar ele a pagar a gasolina do carro? Meu, eu desconfiei. Eu estava tão tensa aqui que eu não te confiei. Não te confiei. É brincadeira, né, Renê? Desculpa te incomodar no seu dia. Não, quase que eu não te atento mais. Eu ia te atender. Desculpa, bom trabalho. Um beijo. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau. Ela ficou plena. Ela estava guardando. Eu não queria mostrar. Eu acho que ela estava na hora assim, foi uma coisa tão choque assim, tipo, do nada. Eu estou conhecendo outra menina. Não deu nem tempo de cair a pija dela, eu acho. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi muito engraçado. Mano, ela caiu direitinho. Ela estava ficando muito pistola. Eu quero agradecer aqui a Paty por que me ajudou com as ideias. Se quiser conhecer o canal da Paty também, a Paty tem um canal com um milhão de inscritos. Eu posto vídeo lá todo dia. Faça na descrição. Se inscreve no canal dela. O canal da Bia também, né? Vamos dar uma moral para a Bia também, porque... Coitada, né? Eu estava passando raiva ali. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve no meu canal que a gente está chegando a 10 milhões de inscritos. E eu vejo vocês amanhã porque nesse canal tem vídeo novo todo dia, às 8 horas da noite. Valeu, falou e até amanhã, gente. Tchau. 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 Tchau.